Puxa pra nóis, vai! O Chime! É que eu queria um joelho, ela não me dava atenção Fingi tudo por ela, pra manter uma relação Hoje nós é conversa O nome é DJ Jason Vamos juntar! Que eu, que eu, que eu, que eu Que eu me jogue numa dela Parado no bairro Parado no bailão Ela com o Pupuzão E o Pupuzão no chão E o Pupuzão no chão E o Pupuzão no chão Parado no bailão Parado no bailão Ela com o Pupuzão E o Pupuzão no chão E o Pupuzão no chão Fingi tudo por ela, pra onde ela saiu Hoje não tem conversa, tô desigindo e até à toa Que eu me joguei numa dela, que eu queria muito Ela não me dava atenção, fingi tudo por ela Pra manter uma relação, hoje não tem conversa Tô desigindo e até à toa Que eu me joguei numa dela Que eu me joguei numa dela Vai! Dorado no bailão Ela com o popozão, e o popozão no chão E o popozão no chão É lá com o popozão, e o popozão no chão Com o popozão no chão E o popozão no chão E o popozão no chão E o popozão no chão Oh, 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 oh O que é isso?